Fala galera Rafa na área aqui para falar sobre novidade de bicicleta e nesse vídeo aqui vou trazer um conteúdo diferente para vocês é a diferença pessoal entre um pedal clipe shimano original e um pedal clipe falso ou seja uma imitação do pedal shimano então vou mostrar aqui para vocês os dois pedais com comparação observem são dois pedais da shimano dois pedais shimano deixa eu dar um foco todos os dois ambos shimano porém um é original e outro não é original aqui na câmera a cor está um pouco semelhante mas aqui vendo pessoalmente há uma diferença entre a cor de um para o outro primeiro esse é um pedal da china esse é um pedal que veio importado pelo aliexpress observe no nome shimano observe que ele tem um nome shimano aqui mas um pouco maior e esse aqui é o pedal original olha só a diferença nos nomes de um para o outro olha só a diferença do nome shimano tá vendo já deu para anotar um pouco da diferença outra coisa pessoal a cor esse aqui é o pedal falso tá galera olha só a cor porque eu digo que é um pedal falsificado porque as numeração deles são todas diferentes o peso dele ele é mais leve do que o original e a cor dele é diferente né então não é normal um pedal shimano ter a cor diferente pelo que eu saiba o m520 que vem na caixa ele já tem uma cor padrão é aquele cromado cor de alumínio bem nítido esse daqui ele é uma cor mais escura né ele é um cromado escuro tipo querendo ficar meio amarronzado né então esse aqui é o pedal a diferença vai estar na cor e no nome no acabamento do nome ok o pedal original ele tem o nome aqui bem mais acabado mais nítido e ele é um cromado mais claro né ele é a cor dele mais brilhante né tem mais vida e é um pouco mais pesado esse é o pedal shimano original outro detalhe o peso e o pedal shimano original vamos ligar aqui a balança o pedal shimano original ele pesa 187 gramas cada um né e o pedal shimano importado ele pesa 182 gramas então há uma diferença aqui de 5 gramas de um pro outro o que indica que esse produto aqui não é o mesmo que o de cá ok então essa é a diferença bom e porque eu fiz esse vídeo aqui né porque a galera que anda comprando esses pedais num preço em conta barato e tal beleza né mas tem que entender isso aqui que tem diferença de um para o outro ok eu tenho certeza que a durabilidade desse pedal aqui não é comparada com esse pedal aqui com certeza não tem comparação com outro né porque esse aqui é um material muito melhor bem mais trabalhado bem com acabamento muito melhor já o daqui não já é um material diferente nitidamente a gente percebe que há uma diferença entre um para o outro então fica aí a dica para vocês inclusive ele vem no plástico bolha o original vem na caixinha tudo bonitinho e é a diferença de um pedal para o outro aí valeu galera gostaram desse vídeo se inscreve aqui no canal para tá fortalecendo deixa teu comentário deixa teu like lembrando que os comentários estão abertos que vocês acham se é falso se não é deixa um comentário para tá ajudando aqui ela tá fortalecendo e tamo junto é só um vídeozinho para deixar aí para galera observar valeu galera se inscreve no canal compartilha esse vídeo geral aí e tamo juntos